Nós queremos ver, Senhor, a mesma coisa que a gente faz assim, nós fez, Senhor, estará na Tua presença. Amém. 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 E a gente vai se encher de alugos e a gente vai se levar a um ser E a hora ali, ali, é que a gente vai se levar a um ser E a gente vai se levar a um ser Que a gente vai se levar a um ser Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A igreja do Senhor está pronta para dizer em Maraná, na hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, na hora da hora do Senhor Jesus. Vem Jesus, na hora do Senhor Jesus. Aplausos. 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 Aplausos.